Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Caracas amanheceu sem energia elétrica. Muitas pessoas esperavam os ônibus escassos ou seguiam a pé para o trabalho, já que o metrô não funcionou. Rafael disse que conseguiu chegar à cafeteria onde trabalha por sorte, mas não tinha muito o que fazer. As luzes foram embora ontem e fiquei esperando a noite toda que voltassem, mas não voltaram. Vamos ver o que acontece, não há muita informação porque os telefones não funcionam, disse. O governo suspendeu as aulas e o trabalho nas repartições públicas, mas sem acesso à televisão, muitos funcionários nem ficaram sabendo da medida. Estou aqui sentado sem saber se vou trabalhar ou não. Há muitos comentários, dizem que as pessoas estão fugindo ou que prenderam o Guaidó, disse esse morador. Quem tentou sair do país também teve que esperar, já que a falta de energia afetou os aeroportos. Ele está por toda parte, mas virou um problema ambiental. De 53 quilos de lixo plástico produzidos por cada brasileiro ao ano, menos de 700 gramas são reciclados. O descarte incorreto polui o ambiente e prejudica a saúde das pessoas. Os frutos do mar que as pessoas têm ingerido, hoje em dia, estão quase todos cobertos por toxinas feitas a partir do plástico, quando não o próprio microplástico nos estômagos, os frutos do mar. Em todo o mundo, a reciclagem chega a 20% do plástico descartado. Mas isso não impede que 10 milhões de toneladas do material caiam nos oceanos anualmente. Séculos de batalhas. Hoje, já podemos sair de casa. Aos poucos, passos de formiga, abrimos caminhos antes trilhados só por eles. No esporte de contato, na vanguarda tecnológica, no som. Difícil encontrar uma baterista do sexo feminino? Aqui tem. Já apareceram várias meninas querendo tocar e, como eu sou professora de bateria também, então é legal que acaba estimulando as meninas e elas vêm falar comigo, ah, você dá aula e tal, gostaria de fazer aula. O rock já foi um ambiente masculino, coisa do passado. Nessa banda, a exceção é o guitarrista. Acabei juntando as meninas que serão mais influentes dentro da cidade, que tinham uma participação muito grande na cena, principalmente, não só tocando, mas a figura ativista mesmo, feminina, dentro do projeto. E aí surgiu a ideia de fazer a Women in Rock. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti